Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor Sempre nessa vida solta, fazendo a gente se chegar Ao encontro natural, muito bom de se ficar Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor